Vamos olhando essa manivela para fazer o churrasco sem estresse. Você gira ali uma manivela, ela acelera o vento em uma velocidade incrível, consegue acender qualquer carvão, qualquer coisa em uma velocidade muito rápida. Será que funciona? Comprei, tá na mão e pode testar esse negócio. Aí, ó. Manivela é sem estresse. Olha lá, muito simples. Bota a biquetinha aqui. Todo ventilador é um acelerador de vento, né? Ixi, mas... Não sei se o barulho está certo, mas está funcionando. Bom, então está funcionando, a gente vai fazer dois testes nesse vídeo. Para o primeiro, já vou pegar aqui um targonzão do Brabo. Já vamos jogar aqui a nossa churrasqueirinha. Fazer um churrasco no tanque do Jetta. Segundo, temos aqui esse toco. Para fazer igualzinho os caras fizeram. Será que ele é para aqui, irmão? Mete um dois em um aqui. Essa churrasqueira perneta. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Não vou usar nem álcool, nem nada. Eu vou dar uma leve acendidinha com esse maçarico aqui. E a gente vai tentar acender completamente com esse bagulhete aqui. Ah, irmão, como esse aqui vai ser o mais cascudo, vamos começar no carvãozinho. Que é o mais prático também, né? Ninguém faz churrasco no Tokuvi. Olha lá, vou dar uma leve embrasada aqui. Olha lá, um pouquinho de fogo, um pouquinho de brasa. Agora vem aqui, ó. Porra. O pulmão agradece. É... Já pegou. Carvão aprovado. Agora vamos ver um teste mais bruto, cabuloso, igual do cara. Nossa senhora, esse Toku tá molhado, hein, Ramon? Vamos lá, vamos ver. Pô, Ramon, você pegou um Toku molhado. Vamos tirar esse negócio daqui, que agora eu vou te mostrar a última adaptação desse negócio. Vem cá. Bom, então basicamente a gente precisa girar isso aqui, esse eixo, né, pra poder fazer o vento. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar isso, é colocar isso aqui, é botar isso aqui. Esse pano. A gente consegue fazer uma gambiarra aqui, Ramon. Fazer o Kika caseiro aqui, já viu? Agora eu quero ver. Vai lá. Bom, não deu certo, Ramon. A gente tentou, mas de qualquer forma, manualmente aqui o negócio, ó. Dá pra acender seu fogo legal. Claramente não é um desse aqui. Nossa! Mas é a versão barata, manual e funcional. Funciona, tá testado, cumpre o que promete, tá aprovado.